Oi! Então, dessa vez, no caso, eu decidi ler esse artigo nomeado Manifestantes de Presão Preventiva e o Pesadelo Cafcaniano Esse artigo foi escrito pela Valdenor Júnior, aqui para o site do CAIS, o Centro Forteiro da Sociedade No caso, ele foi publicado aqui no site do CAIS no dia 24 de julho de 2014 Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitar aqui desse artigo Manifestantes de Presão Preventiva e o Pesadelo Cafcaniano Em um processo, Franz Kafka narra a história de Josef K, um funcionário de alto escalão de um banco Que se vê perdida em meio a um processo penal incompreensível Não sabe do que está sendo acusado, não conhece quais são as etapas do processo Suas possibilidades de defesa são limitadas Uma obscura burocracia permeia tudo E o sigilo reforça a incerteza e indefinição da situação de Josef K Kafka aí parece falar do Brasil às vezes Na véspera da final da Copa do Mundo no Brasil Em 12 de julho de 2014 Diversos manifestantes foram presos Com a determinação de 26 mandados de prisão A acusação era de associação para a quadrilha armada E a prisão foi justificada pela eminência de protesto violento Marcado para o dia do final da Copa Daí a prisão preventiva Desde então surgiram vários problemas com o inquérito e a detenção cautelar O próprio fato das prisões terem sido efetuadas às vésperas da final da Copa do Mundo Pode ser interpretado como uma medida de intimidação aos protestos A anistia internacional se manifestou afirmando que as prisões eram a repetição de um padrão de intimidação Que já havia sido identificado pela organização antes do início do Mundial Reforçando essa conclusão Os manifestantes e seus advogados Não tiveram acesso ao conteúdo das acusações Impossibilitando a ampla defesa e o contraditório Agravando ainda mais essa situação O próprio desembargador Responsável pelo julgamento dos habeas corpus Impetrado em favor dos manifestantes Ciro Darlan Da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Chegou a ter negado seu acesso aos documentos do inquérito policial Pelo menos 10 dos advogados e ativistas foram grampeados pela polícia civil Escutas Estas autorizadas pela justiça Incluindo o telefone fixo do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos O coordenador Tiago Mello Salientou que referidas escutas violam o estatuto do advogado Que garante sigilo telefônico do advogado no exercício da profissão Abre aspas O grampo do telefone Como afirmava a promotoria Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática Interceptações telefônicas e de mensagens da ativista Elisa Quadros Pinto Sanzi Sininho Revelaram que ela negociou compras de folga de artifício Para uso em manifestações Mas quando comprar folga de artifício se torna ilegal Nesta terça Dia 23 de Julho O desembargador Ciro Darlan Decidiu pela soltura liminar de 23 manifestantes Cinco dos quais presos e os demais foragidos Reconhecendo que não havia embasamento suficiente para a decretação da prisão preventiva Abre aspas Seis A decisão que decretou a custódia preventiva dos pacientes Deixou de contextualizar em dados concretos Individuais e identificáveis nos autos do processo A necessidade da segregação dos acusados Tendo em vista a existência de outras restrições menos onerosas Sete Com efeito, o decreto da custódia cautelar Não analisou a inadequação das medidas cautelares alternativas diversas da prisão Sendo certo que o magistrado somente poderá decretar A medida extrema da prisão preventiva Curo não existirem outras medidas menos gravosas Ao direito de liberdade do acusado Por meio das quais seja possível alcançar com igual eficácia Os mesmos fins colimados pela prisão cautelar E via de consequência Permitir a tutela do meio social Naquelas hipóteses em que haja risco de reiteração A prisão preventiva dos ativistas Foi o meio pelo qual o Estado brasileiro Fechou com chave de ouro O Estado de Exceção Esportiva Inaugurado com a Copa do Mundo no Brasil O último abuso entre tantos outros cometidos pelo Estado Sob o pretexto mundial Embora todos os abusos cometidos Sejam realidade perene no Brasil Quanto ao uso da prisão preventiva Os números são claros A população carcerária do Brasil Uma das maiores do mundo Com mais de 550 mil pessoas na prisão É composta por uma quantidade desproporcional De presos preventivos Cerca de 217 mil detidos Aguardam o julgamento Um dos fatores que assentua esse quadro Onde metade dos presos não foi julgada É a lentidão do judiciário Em razão das quais as prisões As prisões preventivas Vão sendo estendidas indefinidamente Na prática o Estado brasileiro Frequentemente usa a prisão preventiva Como uma forma de antecipação da punição Além disso Devemos questionar também A quantidade de justificativas legais De que o Estado dispõe para prisões preventivas O artigo 312 do Código de Processo Penal Estabelece que uma das hipóteses Para a prisão preventiva É a garantia da ordem pública Mas o que é a ordem pública? Há tempos que criminalistas brasileiros Questionam o modo como essa garantia da ordem pública Tem sido usada arbitrariamente Para levar pessoas a prisão sem julgamento Indício ou prova de que elas estivessem Em liberdade Impedindo o andamento do processo Ou prestes a cometer um novo crime O contexto histórico é importante O Código de Processo Penal vigente no Brasil Foi criado na ditadura de Getúlio Vargas E seu modelo de processo criminal Visa fortalecer o poder punitivo do Estado Na época a ditadura getulista Foi ao ponto de instaurar explicitamente Uma presunção de culpa no decreto-lei Número 8837 Para os crimes contra a segurança nacional Onde se lia Abre aspas Presume-se provado a acusação Cabinão Real prova em contrário Fecha aspas O Código de Processo Penal foi emendado Mas muitos desses elementos autoritários permaneceram Como a vaga hipótese da garantia da ordem pública Essa tradição judicial brasileira defende na prática O Estado contra o indivíduo As punições e o presidê-lo kafkaniano em vez da liberdade Garantias como o devido processo ilegal A presunção de inocência O hábeis corpos E a proibição das prisões arbitrárias Existem para nos proteger do Estado Sem elas Ninguém está seguro Então É isso Esse foi o artigo nomeado Manifestante, prisão preventiva E o pesadelo kafkaniano Aqui no caso também tem uns hiperlinks Em meu artigo Tem aqui um hiperlink em Anestia Internacional Lá no começo Um hiperlink aqui Em relação a Ciro Darlano ter sido negado De acessar os documentos de inquérito Um hiperlink aqui Para o Thiago Mello O coordenador Thiago Mello Tem também aqui Um hiperlink Para ver o site Da delegacia de repressão De crimes de informática Tem também aqui um hiperlink Falando sobre decisão Do desembargador Ciro Darlano Outro hiperlink aqui Falando sobre Outros Abusos Comitidos pelo Estado Sob o contexto da Copa Mundial Aqui também um outro Hiperlink falando sobre a situação No Brasil como um todo Um hiperlink falando sobre A desproporção das pessoas Esperando um julgamento E que já está em prisão preventiva No Brasil E é basicamente isso Esses são todos os hiperlinks Que tem aqui no artigo Para se vocês quiserem Aprofundar a leitura Esse artigo também foi repostado No site Mercado Popular E no Portal Libertarianismo No dia 25 de julho de 2014 Em ambos Código do TikTok Quais estarão na descrição Para caso vocês queiram De alguma forma ajudar o canal Espero que tenham gostado Da leitura desse artigo aqui E até mais